Vou cantar algumas músicas aqui Boa noite, coordenados Vocês estão escutando aqui um bruxamento adicional Poucas pessoas no Rio de Janeiro, povos estilos de bruxamento adicional Hoje temos o velho artista do Brasil, franzés poético, muito tradicional, entre outros estilos Flávio Guimarães, esse é o quarteto do Flávio Guimarães No meio de vários quartetos que trabalham no Brasil São músicas de alto nível Flávio Guimarães, esse é o quarteto do Flávio Guimarães Flávio Guimarães, esse é o quarteto do Flávio Guimarães Flávio Guimarães, esse é o quarteto do Flávio Guimarães Flávio Guimarães, esse é o quarteto do Flávio Guimarães A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL